Olá, povo da dança! Estamos em casa ainda, em isolamento, e a evolência de dança está reativando, tomando um fôlego dentro dos nossos canais do YouTube, justamente para poder levar a toda a comunidade da dança um pouquinho do nosso fazer e outras oportunidades para os bailarinos apreciarem a obra artística, fazer aulas em casa, que é o que nós estamos fazendo agora para conseguir manter a nossa técnica, conseguir manter os nossos fazeres, enquanto estamos mantendo o distanciamento social. E, nesse intuito, nós vamos começar a ofertar, a partir de agora, vídeo-aulas das técnicas das linguagens que a gente utiliza no nosso dia a dia. E vamos começar com a nossa queridinha, que é a técnica de Lester Horton, uma técnica de dança moderna, que é o nosso eixo, né, a linguagem que a gente mais trabalha. Mais para frente, vamos lançar alguns videozinhos falando sobre cada técnica, sobre cada linguagem, sobre como cada coisa se coloca dentro da dança. E a técnica de Horton, ela se engloba dentro do gênero de dança moderna, lançada, gerada, criada pelo precursor Lester Horton, na década de 20, né, em 1928, quando ele se muda para a Indianápolis e começa um trabalho com a sua companhia. E aí, ele desenvolve, através de explorações, de pesquisas de movimento, com a sua companhia, uma técnica que, segundo ele próprio, é uma técnica feita em cima de exercícios corretivos, com o conhecimento da anatomia humana, desenvolvida para corrigir problemas físicos, né, posturais, de fraquezas musculares, dentro dos bailarinos, para que eles tenham o corpo preparado para seguir qualquer técnica que eles pretendam no futuro. E aí, dentro da companhia dele, ele não trabalhava com bailarinos que não tivessem o treinamento nessa sua técnica, que foi a base, né. Então, a gente vê que ele trabalha muito com movimentos retilíneos, movimentos anatômicos, movimentos lembrando as formas geométricas. Por isso, eu, particularmente, considero uma técnica maravilhosa para você ser introduzido à dança moderna, porque ele vai lhe dar essa consciência corporal de fortalecimento, de alongamento muscular, enfim. Então, hoje, a gente vai começar com alguns exercícios, né, uma aula básica com os movimentos fundamentais da técnica de Horton. É bom compreender que ele trabalha muitas posições paralelas, então as posições de braço dele são bastante paralelas e as posições de pés, ele usa muito a posição paralela fechada ou uma posição que chama de normal, que é uma abertura a 45 graus dos membros inferiores, não aquela super abertura maior, né, da dança clássica, mas uma abertura um pouco menor, né, que é considerada uma abertura normal, digamos assim. E pra começar, eu vou começar com uma série de roll-downs, tá? Então, eu vou trabalhar quatro tempos pra descer, quatro tempos pra subir, a segunda nós vamos fazer com um plié bem fundo, e a terceira com elever e subir já é concentrando a força no core e descendo no final da contagem. Vamos fazer isso em primeira paralela, em segunda paralela, e aí depois a gente vai começar com os alunos profundos. Começar com uma segunda grande, alunando, quarta posição, mão no chão, cabeça no joelho, retorna, retorna, retorna pra segunda posição, fazer o outro lado, ok? E aí nós vamos seguir nessa sequência e sustentar oito tempos com uma segunda posição grande, antes de fechar novamente a primeira paralela, ok? Então, vamos fazer na música. Tchau! 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 chegar ao máximo na nossa pernas sem tirar o calconhar do chão né e o balse é o movimento de balançar onde a gente vai tentar não chegar a posição completamente estendida tá gente não tem toda a musculatura contra a lisa que a gente vai balançar sem alongar completamente a perna tá então serão oito balanços em sexta ou primeira paralela oito balanços em segunda paralela retorna para o primitivo squat e primitivo squat em segunda posição tá essa sequência e aí 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 agora nós vamos para uma sequência que é extremamente característica da técnica de Horton que são os flashbacks tá aqui com o próprio nome é em inglês né disse é uma costa reta uma coluna reta então vou trabalhar a lateral para vocês então vou fazer uma posição segunda pequena na direção do quadril eu me alongo e é uma sequência em três tempos um dois três para descer minha coluna toda alinhada um dois três para subir sempre fechando as costelas fortalecendo o abdômen e mantendo essa força tridimensional que puxa minha cabeça para frente minha cabeça para trás e meus pés para o chão tá tudo que a gente faz tem que ser tridimensional então são três tempos para descer três tempos para subir com braços três tempos para descer três tempos para subir com o pliei três tempos para descer três tempos para o braço pliei a cabeça ficando na direção do quadril e retornou e retornou depois o pliei vai fazer o flashback e o backband é o meu ponteinho e o meu pescoço para frente e puxa meus braços para trás retornou e o último com relevé sobe no meia ponta e desce primeiro os braços e depois eu levei duas vezes cada sequência e para finalizar eu mergulho e retorno com a costa reta vou com a costa reta e retorno desenrolando ok? vamos fazer com a música sete e dois chique ae e ae e o ae e ae e Se inscreva no canal 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 E aí 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 A gente vai dar um teaserzinho, a gente vai dar um teaserzinho, um combo E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou caminhar... E aí E aí E aí Outro lado, quatro, contrai cinco, passa, flex back, contrai seis, chassé, inclina 45 graus, contra os dois braços, inclina 45 graus, gira contra a soma e a ponta, inclina para trás e segurou. Ok? E aí como estamos no YouTube, se você quiser aprender para fazer com mais calma, você pode voltar, olhar de novo, qualquer coisa pode mandar um direct para a Volê, que eu mando a sequência que você está em dúvida com o videozinho para o seu privado, tá bom? E aí como uma seita, uma força, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver, e a margem do mundo é completo planeta. Maria Maria é o som, é a cura do homem, é a dança mais forte e linda, e a gente vive quando deve chorar. Ok? Espero que você tenha gostado, que você faça aula em casa, continue dançando, mantenha o corpo ativo, porque tem muitas formas de a gente expressar a nossa arte enquanto a gente está nessa situação. E aí a gente vai continuar construindo juntos, tá? Estamos em casa, com limitações de espaços, de luz que bate, de cachorro que passa, de criança que chora, isso faz parte, né? Com certeza vocês aí na casa de vocês vão ter vários móveis também para afastar quando estiverem fazendo aula, tá? Então muito obrigada por acompanhar e até o próximo video. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho